Olá, estamos de volta com a nossa quarta super dica de assuntos que têm sido recorrentemente cobrados nos exames da ordem na primeira fase. O que eu gostaria de tratar com vocês é sobre os honorários advocatícios. Vejam aqui comigo, o artigo 85 afirma que a sentença condenará o convencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. E o parágrafo primeiro, são devidos honorários advocatícios, inclusive na reconvenção, no cumprimento de sentença, seja provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos cumulativamente. Ou seja, aqui encerrou toda aquela celeuma que existia, quais são os momentos em que o juiz deve condenar ao pagamento de honorários sucumbenciais? Em todos esses casos, tá bem? E cumulativamente, ou seja, se houver no mesmo processo, reconvenção, cumprimento de sentença, recurso, em cada um desses momentos processuais o juiz deve condenar a parte que sucumbiu aos honorários, ao pagamento desses honorários. Vejam também o parágrafo quarto desse mesmo artigo 85, que tem sido recorrentemente cobrado nos últimos exames. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo ainda vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. Os honorários, então, são verbas alimentar e não é possível a compensação se houver sucumbência recíproca. Ainda queria tratar com vocês de mais três parágrafos também que são bem cobrados. Pergunto para vocês, será que o advogado pode requerer o pagamento dos honorários em nome da sociedade advocatista da qual ele é sócio? Pode sim. É o que afirma o parágrafo 15 desse mesmo artigo. O advogado pode requerer o pagamento dos honorários que lhe caibam seja efetuado em favor da sociedade de advogados que integra na qualidade de sócio, aplicando-se a hipótese o disposto no parágrafo 14 que nós falamos. O parágrafo 17. Os honorários também são devidos ainda quando o advogado atuar em causa própria. E por fim, o parágrafo 18. Caso a decisão transitada e julgada seja omissa quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor, ou seja, se o juiz se esquecer de fixar os honorários, é cabível a ação autônoma para sua definição e cobrança. Ou seja, se por acaso o advogado não apelar dessa decisão ou não, de repente, entrar com um embargo de declaração que a decisão for omissa, se o processo já tivesse encerrado, ele pode fazer jus, pode fazer uso da ação autônoma para requerer a fixação dos valores de honorário das advocatices, tá bem? Agora, para a gente fechar essa super dica, queria que você se lembrasse do artigo 86, que traz a famosa sucumbência recíproca, uma novidade do CPC de 2015. O legislador afirma que se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. É justamente o conceito de sucumbência recíproca. Mas fique ligado, olha que eu afirmo o parágrafo único. Se o litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá por inteiro pelas despesas e pelos honorários. Ou seja, o parágrafo traz uma exceção da sucumbência recíproca e aqui apenas o litigante que sucumbiu na maior parte do pedido é que vai arcar com as despesas e com os honorários. É isso, pessoal. Fechamos aqui, chegamos ao final das nossas quatro dicas quentes para te ajudar a preparar para a primeira fase da OAB. Desejo muito sucesso para você. Que a carteirinha seja sua. Até lá.